E nessa aventura de 100 dias no Minecraft Hardcore, vamos ter vários momentos felizes, engraçados para caramba. O cara que ele só veio no final, que eu não tô... Não, ele tava aqui, faz tempo, eu tava olhando. Nossa. Desesperadores. Meu Deus, velho, muito zumbi! Vambora, 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 vambora. Ah, não! Vamos ver! Desesperadores de verdade mesmo, hein? Não! Atrás! Velho, volta, 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 volta. E momentos muito... Não, você girou a flecha em mim! Não, mano! Esses 100 dias no Minecraft Hardcore foi feito em server. Por isso, não aparece o sinalzinho nos corações, ok? Mas se lembrem, sim, está Hardcore, ok? Eu gravei ele basicamente 100% com o meu amigo Dourado, Thiago Dourado, beleza? Ele sempre vai estar aí comigo nesses 100 dias Hardcore. E se eu ou ele morrer, acabou a série, ok? A série não, né? O vídeo de 100 dias basicamente acabou. E vocês vão ver o que realmente aconteceu, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo que vai ajudar muito quando eu crescer. E bora para essa aventura mais insana que eu já fiz na minha vida. 100 dias no Minecraft, no Hardcore, ok? E logo no início da série, já no dia 2, vamos dar uma olhada no que realmente estava acontecendo em volta. Porque quando a gente tinha iniciado, né? A gente entrou no server, já era de make de noite. Então a gente correu para fazer um buraco na terra e tentar ficar seguro o mais rápido possível. Depois disso, a gente foi organizar a nossa base, né? O nosso buraco ali na terra. E um corredor para a direita ou para a esquerda, sabe? Daí o corredor para a direita vai ser o corredor da mineração. O corredor da esquerda vai ser o corredor, sei lá, do armazém, sabe? Depois de um certo tempo planejando como é ficar a nossa futura base, nós decidimos se preparar para minerar. Por quê? Quando está de noite, a gente não pode dormir porque não encontramos ovelha nem a pau. A gente procurou bastante, mas não tinha encontrado nenhuma ovelha, galera. Então decidimos pegar a noite e minerar dentro da nossa própria base. Então a gente se preparou ali e já foi minerar, ok? Tá, calma aí. Aí matei caçador de monstros. O cara que só veio no final, que eu já estou... Não, ele estava aqui fazendo, eu estava olhando. Nossa, que ajuda, hein, cara. Que ajuda, muito obrigado pela sua ajuda. Motifacional. O cara só parado olhando. Cara, tem uma caverna bem grandinha ali, hein? Toma cuidado. Na mineração, sim, começa a nossa primeira aventura de verdade. Foi extremamente tenso, porque como a gente não tinha nada de defesa, armadura, nada, escudo, nada. Só tinha uma espada de pedra, galera. Foi muito tenso. Como eu estava no hardcore, nossa primeira experiência hardcore foi uma loucura. Então a gente tomou muito cuidado para levar o menos de dano possível, porque também o nosso alimento era escasso, não tinha quase nada, né? Então foi uma loucura essa mineração aí, beleza? Tá vendo ele? Ah, tô vendo. É ouro mesmo. É fundo, viu? É, né? Tu caia, acho que tu tá perdendo os três corações. Eu já tô aqui embaixo. Vou descer, vou descer. Tudo seu? Tá vendo? Eu tô do outro lado, lá. Onde? Olha o esqueleto aqui, véi. Ai, nossa! Cadê tu? Aqui, 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 aqui. Aterai, aqui. Ah, tá, te vi. É. Olha, véi, dá pra gente pegar essa caverna e construir alguma coisa aqui, véi. Um lugar bem top, bem grande. É. E amplo, né? Dá pra fazer uma farm, sei lá. Caraca, que é isso, cara? Sou... Tu presta atenção. É, o creeper que explodiu. Ai. Não! Moeu? Não. Tô brincando com a morte. Demais, tu é doida. Durante nossa exploração na caverna, eu encontrei um detalhe muito estranho. Logo no final dela, que era meio que quase um caminho, meio que semi-completo. Eu só precisei quebrar alguns blocos pra chegar até ali. E no final, véi, tinha uma recompensa muito, mas muito da hora. Ah, não, tem sim. Além de ter um pouco de ferro, tinha uma... Nem ferrando, cara. Um depósito de ametista, não é mesmo? Ali, cara, esse recurso é muito legal pra gente, véi. Beleza? Então foi muita sorte encontrar logo na frente, né, véi? A gente só no início aqui da nossa sobrevivência. Olha, tivemos muita, mas muita sorte, de verdade. Tô andando, mas até agora eu tô vendo nada, é interessante. Aqui, ó. Maraca! Ah, que susto pra você que era que era parte do... Ah, sei. É demetista, pô, é demetista. É. É demetista. É... Você que era negócio do... do... do dragão. Imagina só esse dragão. Pô, essa é muita sorte. Muita sorte. É, aqui é bom, véi. Logo no final da exploração da caverna, enquanto a gente tava indo embora, a gente se lembrou que tinha mais um buraco pra gente entrar ali pra explorar. E a gente foi lá. E foi uma das melhores decisões que a gente fez até agora. Porque tinha muito, mas muito recurso. Porém, porém, tinha muito, muito mob. Uns bichos absurdos, cara. E em grande quantidade. Tinha muito mesmo. Então a gente decidiu dar uma leve corrida, né? E desesperado. Pra garantir... Meu Deus, véi. Muito zumbi! A sobrevivência. Caraca. Ah, eu fiquei com pouca vida, hein? Tem zumbi daí? É melhor? Não tenho mais, véi. Vambora, 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 vambora. Ah, não! Vambora! Caraca! Não, vambora, 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 vambora. Eu tô sem vida também, tô sem vida. Eu tô em nada, véi. É, sem comida. Sem comida, sem comida, não dá, vambora. Depois de passar por muito apuro, sim, decidimos ir embora porque não ia dar. Acabou a comida, não tinha mais nada do que a gente fazer ali. Pegamos uma boa quantidade de recurso. Depois, só a gente voltar lá naquele lugar muito bom, né? E limpar lá embaixo. Daí sim, fechou a nossa exploração aqui de caverna por hoje, ok? Ah, não! Susto, cara! Você falou que quem tá aqui tomeu um susto de verdade, véi. Aí, boa. Um susto de verdade. Pô, que música é essa. Ele tá vindo daqui, ó. Depois da intensa exploração na caverna, nós pegamos todos os nossos ferros e colocamos pra cozinhar, pra urgentemente criar o nosso set de armadura de ferro, né? Quanto mais seguro, melhor. Tem que passar 100% de ferro, só precisa usar das ferramentas e fechou, véi. Tô muito mais seguro nesse mundo hardcore. Após passar dias já sem dormir, a gente foi urgentemente pegar ovelhas, né? Eu saí explorar e procurar ovelhas e encontrei. Aproveitei o ferro que a gente tinha pego na caverna, fiz uma tesoura e fui cortar as levas e ovelhas. Eu peguei o suficiente pra fazer duas camas, né? Uma pra mim e uma pro dourado, beleza? Então, agora, podemos já sair meio que de noite, né? Entre aspas, sem os Seekers caçar a gente, porque eles estavam complicadamente difíceis. Camas feitas e agora vamos dormir. É pela primeira vez no hardcore, né? Como a gente não tava interessado em dormir, porque não ia adiantar muito, né? A gente morreu mesmo. Não tava tão interessado em fazer cama. Porém, agora a gente precisava. Depois de quantos dias vamos dormir pela primeira vez? Rapaz, boa pergunta. Faz tempo. Agora, a gente vai focar em fazer plantações. Estamos começando a passar por um problema seríssimo de comida. E isso tá sendo extremamente sério de verdade. E a partir de agora, vamos focar em fazer plantações. Com plantações, vamos ter comida por um bom tempo, né? E vai ajudar demais a gente suprir essa necessidade. Enquanto eu estava limpando o terreno pra fazer a plantação, surgiu Pillagers. Basicamente, uma das criaturas mais absurdas ali pra início de jogo. Foi um problema absurdo. E não apareceu só um, apareceu alguns Pillagers. E ele sim, foi muito, mas muito problema. Agora, Pillagers controlados e vamos sim fazer a nossa plantação. Eu decidi fazer uma plantação bem grande, justo pra misturar as culturas, né? Plantar trigo, batata, cenoura ali, tudo junto. Beleza? Sem problema nenhum. Sem separação, né? Então eu decidi fazer uma plantação bem grande. Também, no meio da plantação, né? Eu decidi também fazer algo meio diferente. Eu criei um riozinho ali, juntando dois lagos. Então eu achei que ficou bem legal, bem diferente, uma plantação comum, né? E também eu vou fazer uma ponta de madeira ali, pra ficar bem bonito. Eu aproveitei e já decorei com o mato ali, né? Um pouco de folha. Eu acho que fica muito chique esse tipo de decoração. Então eu já fiz isso pra dar um charme, né? Uma maneira meio diferenciada ali. Depois da decoração da plantação, eu decidi reformar a nossa casa, né? Eu fiz uma reforma bem de leve ali, só pra mudar um pouquinho, né? Não ficar aquela terra toda ali. Pra ficar um pouquinho mais bonito, pelo menos, a nossa casa, né? Enquanto eu fui buscar galinhas para o nosso futuro galinheiro, eu encontrei abóboros no caminho. E isso foi muito bom. Por quê? Eu vou mexer com villagers nesses 100 dias. E villagers são extremamente essenciais, né? E normalmente os fazendeiros compram abóboras por um preço muito bom. Então a abóbora vai ser extremamente bom pra nós. Vai dar um ruim de 10 gramas, já fica com diamante. É nos perigos já de morrer. É massa. A gente só morre de dano de queda. É. Esse pode cair na lava. Não, pois é. Nossa, sei que eu tô com medo. Quando a gente for com melha, nossa. Depois de andar com a galinha, um bom tempo, já estava chegando em casa. Porém, também estava ficando de noite, velho. Daí eu já peguei ali e fui trazer a galinha o mais próximo possível da onde eu vou criar um galinheiro, né? Ali bem simplesinho pra ela. É... Só que depois eu dormi, é claro. Perfeito. Velho, galinha. Já dá pra fazer uma farm de ovo aqui. Pedro, já entrou na casa? Não, ainda não. Tô alimentando as galinhas. Quer pegar meu ovo aqui, velho? Hã? Quer pegar meu ovo aqui? É nem que deu. Eu tenho aqui um. Ah, gente. Tô de boa. Beleza. Depois do Dourado pegado meu ovo, a gente foi enfrentar os Endermans, velho. Na verdade, um Enderman, né? Como a gente tava no Hardcore, né? A gente tava com um pouco de medo, literalmente. E a gente foi enfrentar ele. Fizemos a tática óbvia, né? Fomos em um lugar com dois blocos de altura ali pra enfrentar ele, que foi o mais fácil. Caralho, eu tinha roubado. Pedrando um suco aí. Agora, a gente foi ir atrás de vila, né? A gente foi pegar os nossos primeiros villagers para a nossa vila, nossa pequena vila. E, antes disso, né? A gente precisava de comida. A gente tá passando fome de verdade. Estamos com um problema gravíssimo de comida. A gente tem a nossa plantação, só que ela realmente não estava dando conta. A gente pegou o pouco de comida que a gente tinha e foi lá, né? Na vila. A gente fez um barquinho pra ficar um pouco mais fácil, porque tá um pouco mais longe. Ô, louco. É que eu tenho que plantar agora. É. É, mas é só seguir aí que a gente vai encontrar. Olha, eu realmente sei, eu tô indignado. Por quê? Pegamos um caminho, cara, e não era pra ser, sabe? É uma alternativa esse caminho aqui. É o mais longo. Achei. É essa vila mesmo, velho. A gente vai ter que pegar os villagers e trazer até a base. Vai lá na base. Através de guarda. É sério, cara. É super fácil, velho. Não, eu lembro que a gente fez isso aí. Demorou muito pra gente fazer isso aí. E, boa, eu aprimorei a técnica de mexer nos villagers e agora tá fácil. Ó, já vi coisa ali, velho. Já vi... Comida. Opa, opa. Nossa, essa vila é boa, hein, cara? Ela é grandona. Fazenda dele. E aí, cara, beleza? Tá pegando fogo a casa do villager? Calma, eu vou pegar primeiramente o trigo, daí eu vou apagar o fogo. Como que faz pegar fogo aí? Ah, tem uma lápis. Vai lá, mas ele é foda também, ele é foda. Caraca. Ah, esse villager aqui nasceu com sorte. Tá louco. Então, entrei na casa? Pegue a cama. Depois de colocar os villagers no bot já, a gente se preparou pra levar eles pra casa, né? A gente colocou um villager em cada bot, né? Um no bot do dourado e um no meu, pra levar dois villagers de uma vez só, né? Pra começar a procriar. Uma dica, né? Leve fazendeiro primeiramente. E se estiver perguntando, Andrew, como que você encontrou essa vila? Eu usei um site chamado Seed Map, que você coloca a seed do seu mundo lá, né? Pra você saber das coisas, né? E lembrando, eu usei esse site, a série, o vídeo todo, né? Pra ajudar a nós. Daí, vamos prender lá. Eu vou fazer um vidro aqui na frente já, daí já fica totalmente seguro, sabe? Com dois villagers. Dá pra gente fazer já uma farm de boa? Uma farm infinita ali. The villager. Ela tá voltando rápido. Coloca, 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 coloca. Eu já, já... Coloquei. Aí tá indo. Ótimo. Eu quero ver como que vai subir aqui. Ó. Quase perna aí. Não sei como que subiu. Através do Seed Map, a gente viu que tinha uma mina bem próximo, embaixo da nossa base. Então, a gente cavou até encontrar essa mina, né? Fizemos uma espiral pra baixo até encontrar essa mina. E a gente foi explorar ela, né? Não exploramos completamente demais. Mas ficamos mais ali na entrada e tal, minerando os recursos, pegando tudo que tinha. E foi muito bom, porque realmente deu umas coisas bem legais pra nós. Depois de um longo dia de mineração, eu fui continuar a nossa mini reforma na base, né? Eu coloquei vidro ali na frente toda, porque ia ficar bom, ia ficar bem claro dentro da base e dá pra ver toda a vista, né? Que a gente ia fazer ali progredindo a nossa, entre aspas, vila. E ficou muito legal, na minha opinião. Eu acho que ficou muito bom. Depois de colocar o vidro, eu fui reformar, né? Mais ainda a parte lateral ali, a parte esquerda da nossa base. Colocando o teto branco e fazendo uma outra entrada. Porque tava difícil dar a volta, né? Toda hora, toda hora lá por trás, dando a volta, dando a volta. E foi meio cansativo. Depois de fazer essa entrada, ficou muito, mas muito mais fácil o acesso ali. Ficou bem mais versátil, né? Bem mais eficiente o nosso trabalho ali, a nossa futura vila. Chega! Não aguento mais mexer com ferramenta de ferro. Bora contratar uns trabalhadores obrigatoriamente, sem eles pedirem. Novamente, usando o Seedmap, eu rastrei outra vila perto da nossa base e fui nela até de barco. Isso é muito bom, né? Morar perto de rios, galera. Uma dica pra vocês, né? E eu fui lá atrás dessa outra vila. Por quê? Eu fui pegar mais trabalhadores mais facilmente e ver o que tinha nessa vila de diferente, né? Foi uma boa decisão porque eu encontrei muitas coisas boas nessa vila. E muitos trabalhadores realmente diferentes um do outro. Por que você vai pegar o outro? Porque um dos nossos que a gente tinha pego lá, sumiu. Venha, isso mesmo. Venha, venha. O caminho pra botar o villager pra casa foi bem de boa. Chegando perto da base já, né? Ele já reconheceu facilmente ali. E é isso. Nós tínhamos mais um villager. E tem um bugzinho que eu percebi. Eu não sei se é por causa das shaders ou por causa do Stay True que eu tô usando. Mas os villagers com essa roupa meio diferenciada, eles tão sumindo. Depois de um tempo, eu fui fazer plantações de abóbora, galera. Eu peguei ali, né? Fiz sementes e de melancia também. E eu já fui plantar. Por que plantar, né? Abóbora e melancia. Uma coisa muito importante que eu gosto muito de fazer é usar abóbora e melancia pra fazer troca com os villagers. É a cultura que mais vale a pena, sabe? Abóbora e melancia, no geral, ali, vale muito, mas muito a pena plantar pra comerciar com os villagers. Porque não é muito, cresce toda hora ali, ligeiro. Eles não pedem muito, né? E é bom. Ok? Isso vai, cara, mudar totalmente ali pra nós, né? Depois de comercializar bastante coisas. Depois, eu fui ir atrás da própria melancia pra plantar ali, né? Então, eu tive que ir muito, mas muito longe pra achar um bioma jungle. Eu fui atrás de jungle, né? Pra pegar a melancia. E eu usei o seed map, que é o site lá, né? Onde você coloca a seed do mundo pra ver os biomas e tal. A localização das coisas, né? E foi muito bom. Achei ali. Tava bizarramente muito longe sem esse site, né? Eu nunca queria achar na vida esse lugar. Porque, de verdade, tava extremamente distante. Distante mesmo. Eu aproveitei também pra pegar cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, não. É, bambu. Eu aproveitei também pra pegar bambu, velho. Foi uma maravilha, cara. O bambu ali foi... Vai ajudar bastante, né? No geral, pra construção. Vai ser muito legal, cara. O bambu ali vai salvar, de verdade. No próximo dia, eu encontrei esses viajantes, né? E eles estavam lá na nossa base, galera. Então, eu só peguei e matei a lema dele pra pegar o laço. Porque vai ser super importante, né? Pra fazer ali, precisa de slime e linha. Porém, tá ali. Por que não, né? Por que não? Daí, eu já falei aí que preciso... Arrumar a subidinha, cara. Eu preciso arrumar a subidinha aí. Porque tá bem inconveniente. Tá bem difícil... É... Subir ali, velho. Mas... O verdadeiro objetivo aqui foi salvar o dourado. O dourado, né, cara? Ele se meteu em uma rascada bizarra, galera. Mas bizarra, assim, de verdade. Ele se ferrou ali bastante. Por quê? Ele foi minerar sozinho. Ele foi minerar sozinho. E... Ele não tava colocando toche. Então... Ele... Não conseguiu encontrar o caminho de volta. Primeiramente. Ele não conseguiu encontrar o caminho de volta. E também... Spawnou muito esqueleto. Muito esqueleto. Em volta dele. E ele não tinha nada pra se salvar dos esqueletos. Então... Deu muito bem. Ah, tu... Vai botar umas tochinhas aí. Sobe aí na esquerda. Sobe aí. Ah, aquela parte lá, não me lembro. Isso, pra ir... É, pra ir. Descendo lá? Descendo, descendo. Vai já. Como que tá... Não tem nenhum bicho quase aqui, né? Um creeper. Ah, que susto. Um morcego. Pensei que era um bicho. Nossa, pensei que era um creeper isso aqui, cara. É... Por que eu lembrei que o meu escudo tá quase quebrando também. Por tanto, não consta. Tá um fio. Nossa senhora, olha aquilo, velho. É, muito esqueleto. É bem mesmo. Opa, hoje não valeu, hein? Lembra dessa parte aqui? Olha, eu tô tentando não olhar pro owner. Olha um Dima ali, ó. Acho que você não viu esse diamante, hein? Acho que tu tá em... Não conseguiu isso. A mágica tá muito ruim. Caraca. Eu adianto ali em cima. Ah, olha... Ah, que eu vi. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha pra trás. Não foi pra trás. Não foi pra trás. Não foi pra trás. Não foi? Mas eu volto aqui. Pra direita. Aí, pra aí. Foi pra aí. Vai pra aí. Não foi possível conectar seu servidor. Eita. Caraca, a internet tá ruim, então, velho. Não sei. Eu tô parado. Não carregou muito bem. Ai, meu Deus. Achei você. É. É aqui, pra quê? É aqui. Caraca, eu tava realmente com o coração. É, só regenera a vida, né? Álvaro, tá um pouco com medo? Eu tinha um pouquinho, mas eu... Beleza. Agora é só voltar. Caraca, cadê minha espada? Minha espada? Tô sem espada. Caraca, você não jogou sem querer antes? Eu não ponho, que eu não duvido nada. Mas eu tô realmente sem espada. Tem machado aí, pelo menos? Perfeitamente. Vamos só pegar, então, aquele diamante e vamos aí. Isso aí, cara. Cadê tu? Meu Deus, velho. Tem muito esqueleto. Nossa! Não vem aqui, velho. Não vem aqui. Cara, tem muito esqueleto. Me dá um machado aí. Eu não tenho machado. Eu tenho só desse... Vou fazer eles brigarem. Cara, cinco esqueletos, velho. Cinco esqueletos. Então, eu vou tapar um esqueletado. Caraca, tá se matando. Batei um aqui. Coloca a tocha aqui. Tem muito ali, ó. Beleza. Tem esse aqui de cima agora. Coloca a tocha aqui. Coloca a tocha. Caraca, cinco esqueletos, velho. Cinco esqueletos, um do lado do outro. Ó, mais diamante aqui, cara. Velho, dá pra gente fazer o seguinte. Dá pra deixar esse diamante aí, que é muito fácil chegar aqui, e pegar com fortuna depois. Porque... Pode ser. A gente já tem o suficiente. É muito, velho. Eu vim em cima. É, então é muito? Vim em cima. Eu achei mais ali, ó. Ali, ó. É, tem aqueles em cima. Esses aqui do lado, cara. Onde é que tá esse aí do lado? Do lado do Ender ali. Tá vendo teu Ender aqui em cima? Ó, tem o Ender bem aqui, ó. Tá do lado do Ender ali, ó. Ah, com um monte. Eu acho que tá essa parte aqui. Não tinha no mapa não, que eu não lembro isso aqui. Caraca. Velho, tá bizarro. Nessa região não tinha todo bicho assim, cara. Fala um pouco. Acho que tiver que tá difícil. Ah, acho que mais é mais. Mais uma mina aqui, velho. Mais diamante. Mais, nossa. Nossa, muito diamante. Muito diamante. E mais a mina aqui em cima. Tem uma lá na frente. Lá na frente tem um. Minha tá na esquerda. Minha tá na esquerda bem embaixo. Tem um. É, eu tô vendo aí. Ah, aqui embaixo? Ah, tô vendo. Cara, tem mais dois lá na frente, velho. Não é só aquele. É, dois não. São três. São três. É, não, não. Outro depósito. Mais dois depósitos, sabe? Caraca, velho. É muito diamante, velho. Muito diamante. Tá, vamos... Eu vou tentar buscar. Vamos voltar, velho. É, vamos voltar, vamos voltar. Essa parte eu não tinha visto. Ai, o Wanderer Kid Me. Eu não tinha visto isso aqui, não. Acho que, sei lá. Nasceu agora. Sério? Eu não contei isso. Acho que no desespero e no sono, você não achou. Tá, bora, velho. Vamos voltar lá. Resgate ao Thiago. Concluído. Eu tava com a nossa vida. Não, mas realmente, você ia morrer, cara. Se eu não tivesse vindo. Você ia morrer porque o tanto de bicho que tinha aqui, cara. Sem dosh, sem espada. Era bizarro, velho. Que bom que você saiu, senão já era. Agora, galera, uma parte muito importante aqui. E eu até comento, né? O porquê de não estar com coraçõezinhos aparecendo, né? No modo hardcore. A gente fez um teste com um amigo nosso. Ele entrou no server e a gente matou ele, né? Pra ver se realmente ele não ia spawnar. E ele não spawnou, de verdade. Tá no hardcore. Só que não tá mostrando. Eu não sei o porquê. Cara, é verdade. Na real, quando fica no hardcore, os corações, eles eram pra ficar... Com um simbolozinho ali do hardcore. Sim, achei que ia ser ridículo. E aí, hardcore. Aí, então... Pede pro que entrar e se matar no jogo. Pra ver se realmente é hardcore. Deve ter tido algum bug de... Como pode dizer? E criação de server, né? No momento lá. Mas não apareceu. Mas sim, tá no hardcore, ok? Só pra galera que tá se perguntando, né? O porquê, tá assim, né? Mas sim, tá no hardcore. Quem tá aqui fazendo essa mesa de cantabeta aqui, ó. Esse buraco que tu deixou inacabado aqui, que tu nunca fez. Ah, eu vou continuar. Isso aqui tá em obra, né? É em obra, sim. Tá, porque se não for... Tô ligado. É, que eu tô muito culpado aqui, cuidando dos rogers. Agora, galera, foi nesse momento que a gente fez o teste com o King, né? E, felizmente, eu não gravei ele morrendo, mas... Sim, ele virou um fantasminha e ele tá sobrevoando aí o server agora. No final do vídeo, infelizmente, vocês vão ouvir acontecer isso também. Spoiler já, né? Mas... É, infelizmente, é triste, cara. Não tem muito jeito de... Os villagers lá, eles procriaram, já que eram três golems. Se for tu sair, mano. Tu saiu, já que eram dois golems, procriaram mais... Acho que estão sete, ou são oito, sei lá. Aí eu botei mais camas, porque... Eles estão procurando muito rápido. Aí, ó. Muito rápido mesmo. Então já tá no hardcore mesmo? Tá no hardcore. Caraca, mas não tá aparecendo os corações assim. É, não parece. É isso que a gente tava falando com o King. Eu não tava aparecendo. Tava muito confiante. Tava muito confiante, cara. É, eu também achei que não tava, mas... Eu fiz os dois ferreiros agora. Já tem dois de armadouro, só que tem que melhorar o nível deles. Cara, tem que ter mais mil murossock aqui, sem mentira nenhum. Acho mil até pouco. Que é louco, se eu montar um murossock aqui em casa. Ah, tá muito chato isso. Ai, ó, cara. Só faltou socando em você. Pô, velho, que chato. Eu odeio bem longo. Você não gosta de pênis longa? Não. Não gosta de pênis... Ah, não, é ele. Ah, não, é ele. Ah, não, é ele mesmo. É uma louca coisa, cara. Caramba. Vamos lá, vamos lá. Que pena que eu não tô gravando. Eu tô gravando, cara? Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando. Melhor que o Thiago me matou lentamente. Ele falou, pô, cara. Que é isso, não fala assim, eu tô sentindo. Não, eu falei assim, ele vai, vai, mata, mata. Eu falei, cê dele, ele sim. Aí eu dei uma má vacina. Ele falou, não, cara. Eu falei, não. Ele não, vai, pode, 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 vai matar. Eu falei, rapaz, não faz isso comigo. Mas eu tenho pedido de ele se jogar de um prédio. Que eu tenho feito isso. Pô, cara. Mas tu, tu, é, eu fiquei um pouco triste. Porque eu, 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 eu jurava que, que tu ia renascer. Sabe, que eu preciso de que eu tava. Porque ele não tinha o coraçãozinho ali. É, eu não tinha, porque eu acho que ele vai renascer e vai ficar tudo bem. Mas não, tu não vai renascer. Meu Deus. Eu nunca tenho essa paixão. No próximo dia, depois de eu ter pego muita abóbora, melancia, cenoura, batata, trigo, juntei tudo e eu fui trocar com os villagers fazendeiros, né, por vários motivos. Primeiro, farmar muita esmeralda. A gente precisa farmar muita esmeralda pra comprar as ferramentas de diamante, é, espada, né, picareta, machado, até armadura. Com a maior eficácia o possível. Ele, ele, ele já tá pegando troca de melancia. E depois de farmar tanta, mas tanta esmeralda, a gente foi, é, se preparar pra ir pro Nether, né. Já estava na hora da gente começar esse preparativo, pra gente começar a ir pro Nether, porque no Nether a gente vai pegar muito recurso lá. E com essas esmeraldas que estamos comprando com os villagers, vamos poder ir pro Nether. Também, antes de ir pro Nether, a gente tinha que preparar uma farm de ferro. Porque com ferro a gente também ganha mais esmeralda, né, trocando com os villagers, ferramenteiros, armo, armoreiros e, é, e os que vendem, é, armas, é, podemos dizer. Eu esqueci o nome deles. Beleza? Caraca, velho, eu nunca tinha pego nenhum diamante na mão. Até agora, imagina. Até agora, imagina. Alcançou o progresso de diamante, caralho. Eu fui pegar ali, e, caraca, velho. Vou fazer aqui com os diamantes, velho. Só pra perguntar. Ah, eu vou dar pra um carinha ali. Vai ele, vai pagar ele pra gente comer. Caralho. Tá aqui, ó. Pronto. Olha, cara, o que que ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá quendo o que? Ele, ele vende uma botinha de diamante inquebrável 3. E, uma, uma calça com proteção e contra explosões. É legal essa calça, porque, por exemplo, o Ender Dragon. Pra mim, né? Vive saindo, hein? Olha. Você quer calça ou botinha? Eu, quer saber? Calça. Eu vou comprar os dois. É, vou comprar os dois pra você aqui. Beleza. Cadê o da armadura? Aqui, ó. Tem uns caras que pegar, mas a gente tem que colocar eles pra trabalhar. Pode ser poção? Não, calma aí. Ainda não, ainda não. Aqui, ó. O cara upou. Comprar. Eu sei que já upou. Olha isso. Proteção 2 e afinidade equática, velho. O capacete. Ah, perfeito. Vamos lá. Depois de todo mundo ficar full diamante, eu e ele, né? Eu e o dourado. A gente comprou a armadura para os dois, né? A armadura completa de diamante para os dois. E mais algumas ferramentas ali do villager ferramenteiro. Que a gente tinha upado. A gente foi preparar uma construção especial no centro do mapa, podemos dizer, né? Eu estava planejando o seguinte, preste bem atenção. Um círculo no meio do mapa, com o lugar de encantar as ferramentas no centro desse círculo. Pensaram? E no círculo em si, eu só desço, cara. Eu só desço. Formando um buraco até lá a bedrock. Fazer um super buracão nesse círculo. E ia ficar bem legal essa estratégia que eu planejei, né? Para construir. E meu foco é esse, beleza? Não sei se vocês perceberam já, mas eu tenho um leve problema de ficar encerrando projetos e começando outros. Na verdade, não encerrando, mas parar ele de nada e fazer outro, né? Por exemplo, eu estava fazendo um buraco ali no meio do mapa, daí decidi, ah, vou fazer uma farm de ferro, né? Como havia comentado. E eu iniciei o projeto de uma farm de ferro. Essa farm de ferro, como eu falei, vai ser extremamente importante, cara. E importante demais. E eu fiz um modelo bem simples de farm de ferro. A farm de ferro ali, embaixo da terra, né? Evitando o spawn de Aron Golems por perto. Só fechando ali, se você fizer o spawn dele, né? Depois, com o zumbi ali, forçando o spawn do Golem. Com três villagers. Padrãozinho. Eu misturei vários modelos. Eu não fiz só um específico. Eu misturei mesmo as farm de ferro que eu conhecia. E formou essa daí. E tá aí. Ok? E foi bom. Foi bom. A farm de ferro, ela vai funcionar muito bem. Muito bem aí pro nosso propósito, né? Não é a melhor produção do mundo, mas já é uma... Agora o projetinho de encantamento, né? Eu fui encantar um arco ali. Ah, só bem impacto. Com 30 de XP, né? Gastando 30 ali. Só que somente veio o impacto. Era pro Thiago, não era pra mim, mas tudo bem. Agora vamos encantar. Pra valer mesmo. Eu fiz duas picaretas de diamante ali e bora encantar. Quando eu encantei, galera, apareceu o encantamento Eficiência 4. E quando eu usei esse encantamento, velho, apareceu um negócio absurdo, velho. Olha só. Eu tenho Fortuna 3 e Eficiência 4. Fortuna 3, galera. Fortuna 3. Isso vai ser muito bom, de verdade. E quando eu encantei a outra picareta, eu fiquei bicara. Olha esses encantamentos que a outra picareta vai dar. Nem ferrando. Cara, eu encantei aquela outra. Ela veio quebrada. A outra veio quebrada. Ela veio com Toque Suave, Eficiência 4 e Inquebrável 3. Galera, olha essa picareta. Toque Suave, Eficiência 4 e Inquebrável 3. Eu tô com as picaretas, na minha opinião, mais perfeitas ou possíveis aqui pra nós. Infelizmente, não é de Villager. Sendo bem sincero, eu prefiro que seja de Villager. Quando vem uma picareta assim. Mas assim, também tá muito bom. Também tá muito bom, de verdade. Agora, como tinha sobrado um pouco de XP ainda, eu fui encantar livros, né? Pra Vai Que Pega Uma Coisa Melhor. E eu peguei dois livros bem interessantes. E um deles até que muito bom. De verdade. O primeiro ali foi Proteção Contra Fogo 4 e o outro foi Afiação 3. Ó, peguei um livro com Afiação 3. Pra dar um mental dano da espada, aumentar pra caramba. E Proteção Contra Fogo e Repulsão 2. Proteção Contra Fogo 4, né? Agora, sim. Chegou o grande momento de entrar no Nether no Hardcore. É a primeira vez que eu ia entrar no Nether. O Thiago já tinha criado o portal, já tinha feito ali o negocinho, né? E... Olha, o portal tá numa região boa, né? O portal apareceu, mas realmente é uma região bem legal. No Nether, galera, a gente tava com muito medo de explorar. Porque, velho, tá no Hardcore. O que significa que tá de verdade muito difícil e, óbvio, não poderiam morrer. E isso deixou muito tenso as coisas. Deixou muito tenso mesmo. A gente foi com muita cautela. Muita cautela em qualquer passo que a gente dá. E qual que era o nosso primeiro objetivo? Ir pro Nether. Encontrar a Fortaleza Vermelha. A Fortaleza que tem do Blaze, né? O Wither Skeleton e tal. A gente foi, primeiramente, encontrar essa Fortaleza. Como atrás, eu usei o Seed Map, sim. Pra encontrar, né? Pra rastrear essa Fortaleza. E fomos já em direção a ela. Porque, quanto menos tempo no Nether, melhor, né? Quanto menos tempo no Nether, melhor. Do meu ponto de vista. Só se você tiver bizarramente preparado ali. As armaduras que a gente tinha, não era armadura feita de diamante. Em que esse título a gente gastou, né? Era comprada com o Villager. E essas compradas com o Villager, vem encantamento aleatório. A gente foi pro Nether pra ver se pegava ali. O coisinha do Blaze, né? E algumas coisas, né? Nosso segundo objetivo era encontrar a outra Fortaleza. Que era a Fortaleza do Pygmy. Do Noglin, na verdade. Falei errado, me desculpem. Era a Fortaleza do Noglin. Essa Fortaleza, aquela escura. É só a Fortaleza de Recurso e muitos itens absurdos, né? Era o nosso outro objetivo. Era uma longa viagem pelo Nether. E a gente tava muito esperançoso que ia dar certo. A primeira Fortaleza tá aqui, ó. Aqui tem que me acudar que é bem... Pregoso. É, morre o carro mesmo. Qualquer coisa bater na gente. Vem aqui embaixo. Eu acho que a Fortaleza tá aqui embaixo. Sabe aquele spawn? Só que ele quebrou na parede aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Depois de achar a Fortaleza e chegar nela, a gente deu de cara com o spawn de Blaze muito rapidamente, muito fácil, assim, sem problema nenhum. E Blaze é uma das coisas que a gente tava querendo, porque a gente vai tentar fazer as funções, né? O mais rápido possível. E como tá no Hardcore, e no Hardcore todo mundo sabe que é difícil, os Blaze estavam sendo um problema pra gente. Tavam dando muito dano, porém a gente conseguiu dar conta deles. Porém, foi um pouquinho difícil. Como o spawn não parava de aparecer ali, Blaze, foi uma complicação bizarra. Depois de dar conta dos Blaze, a gente foi explorar a Fortaleza. A gente também tava atrás de Wither Skeleton, por quê? É óbvio, queremos a cabeça dele, né? Pra fazer o Wither Boss lá. Pra fazer os Beacons, né? Assim, era um negócio já bem futuramente, porém a gente já tava pensando em fazer isso. porque, pô, é muito bom, né? Com a exploração da Fortaleza, né? A gente foi demarcando os lugares que a gente explorou e os lugares que a gente não explorou ainda, colocando pedras na frente. Olha só que sorte, velho. Golda de ferraria. Ó, mais um. Bom, bom. Ferro. Vou pegar uma cela. E o fundo. Depois de explorar toda a Fortaleza, a gente decidiu ir atrás de outra Fortaleza. A gente tava indo naquele lugar que tem as pedras pretas que moram os Noglins. Aquele lá é o Bastião, se não me engano, é o nome daquilo. E a gente foi caçar aquilo. No caminho até o Bastião, né? Encontramos alguns biomas bem interessantes. Principalmente esse bioma com essa areia da alma, né? Essa areia da alma é muito boa. A gente vai usar bastante ela e também é um bioma dela, né? Foi perfeito isso. E também, por sorte, o Bastião tava aí nesse bioma da areia da alma, né? Pra gente encontrar o Bastião, né? Essa Fortaleza dos Noglins. Dos Piglins. Eu esqueci. Não é Noglin, né? Eu esqueci o nome do bicho. A gente usou o Seed Map, certo? Porque senão ia demorar muito tempo. Velho, é o mais forte que tem. É o mais forte que tem. Aqui, ó. Ele tá bem aqui, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Caraca. Velho, ele dá muito dano. Tô matando ele aqui, ó. Olha isso, velho. Ele não morre nunca. Veja aí. Cara, eu já dei umas oito, nove espadadas, velho. Caraca. Faz várias, né? Corrente. Ó, um bloco de ferro. Deixar esse ferro e pegar o bloco. A gente pegou pra explorar essa Fortaleza da maneira mais rápida possível, né? E luteando todos os baús que tem. Essa Fortaleza é conhecida por ter muito ouro, né? E muito baú aleatório, meio que perdido entre elas. Então a gente pegou e explorou tudo. Pegou o máximo que deu, né? Até encher o nosso inventário. E olha, realmente, enchemos o inventário. Pegamos até coisa de netherite. Opa, achei boa aqui, ó. Caraca, velho. Tá. Tá top. Ó, pega aqui. Esse tá com ouro, né? Ó, netherite. Tem ouro aqui também. Tem um bloco de osso. Chegou o momento que a gente começou a meio que chegar numa área da Fortaleza que era mais pra fora, mais aberta. E tinha muita lava no chão. E esse lugar, sim, foi muito perigoso porque era... Valeu, a gente poderia cair na lava a qualquer momento. E como tá no hardcore, é adeus, né? Adeus tudo. E era muito fácil a gente morrer. Então, a gente foi com muita cautela, muita cautela mesmo, até que um certo momento, galera... Nossa. Só foi triste. Só foi triste. Foi uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu. Não foi tão triste porque... Velho, vocês vão ver aí na frente. Vocês vão ver. Tá, cuidado. O que vai acontecer? Não! Atrás! Velho, volta, 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 volta. Caraca. Cadê você? Ah, você ficou... Velho, eu vou... Vou ver se... Cuidado, cuidado, cuidado. Eles não sobem, né? Eu vou dar uma conferida aqui em cima pra ver se alguém não vai cair em cima da nossa cabeça. Se ele te acertar, você é a cana lá, velho. Depois do coração chegar a quase parar, a gente continuou explorando fortaleza até explorar ela por completo. Explorando ela por completo, literalmente não tinha mais nada pra gente pegar nela, né? E a gente foi fazer o quê? Embora? Não. A gente foi pra outra fortaleza. A gente decidiu ir atrás de outra fortaleza porque a gente viu ali... Ah, tamo indo bem até que dá pra continuar. É ok, vamos continuar. E a gente foi continuar. A gente foi atrás de outra fortaleza. Essa outra fortaleza tava um pouquinho distante, então a gente decidiu voltar pro portal. E voltando pro portal, a gente ia pra ela pra não se perder tanto ali no Nether. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Morreu? Tô vendo, tô vendo. Pô, eu nem queria... Olha, tem mais dois ali, né? Ó, magma aí, mais aquela flecha lá. Paras de ferro. Ó, esse molde, vai pegar o molde? Velho, essa fortaleza é enorme, cara. É muito maior que a outra. Essa é muito maior que a outra. Cara, acho que é até duas fortalezas grudadas numa outra, cara. Tem três brutos aqui, velho. Três brutos, cara. Quatro, quatro, velho. Atrás! É, não, eu também pensei. O bicho subiu ligeiro. Vamos ver. Infelizmente, eu não consegui gravar, mas o bicho correu atrás da gente. Ele também atrás da gente? E o dourado ficou um fio de vida. Um fio de vida. Eu fiquei um pouco quebrado, mas o dourado ficou um fio de vida. O que a gente fez? Foi comer maçã dourada, foi se reabastecer, ficar forte de volta, né? E fomos continuar a loucura aí de farmar na fortaleza, né? Lute a ela. Essa fortaleza foi um marco muito triste pra nós. Vocês vão entender mais pra frente. Melhor matar esses aqui que estão andando aqui do lado. Tem um monte. Um monte aqui. Porque foi uma loucura de verdade. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Batilha, 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 batilha. Ai, ai, ai. Não, ele já tirou uma flecha em mim. Não, velho. Caraca. Vem. Olha, atira nesse bruto aqui, ó. Cara, é três. Eu acho que é três... É três dungeons, cara. Uma do lado da outra, velho. Cara, tem dois livros de velocidade da alma aqui. Ó, velocidade das almas. Tem dois... Ó, um bloco de netherite, cara. Nossa, uma besta encantada, cara. Depois de dar uma boa farmada aí na fortaleza, né? Luteamos bastante ela. Eu fui fazer os... Fui fazer a limpa final, podemos dizer, né? Fui matar os últimos piglins que estavam ali. É... Finalizando eles. Eles estavam, na maioria, tudo presos, né? Como eles aí estão tendo um buraco. E... Beleza, né? Fui finalizar eles. Ok. Só que... Só que... Também... Essa fortaleza, como eu havia falado, foi um marco muito triste para nós, né? A fortaleza era ridiculamente grande. Ela foi... Bom... Foi uma boa experiência para nós, né? Não sabíamos que tinha fortaleza tão grande assim. E... Podemos dizer... Nem... E... Quando eu estava voltando para o portal, infelizmente eu não consegui gravar. Porém, eu estava fazendo aquele buraco, né? Dois por dois na parede do Nether. Para fazer uma linha reta até o portal. E... Basicamente... Quebrei um buraco no chão sem querer. E eu nem vi. E eu morri. Porque eu caí de um lugar extremamente alto. Extremamente alto mesmo. E... Renasci, né? Como um fantasminha. Porque... Está no hardcore. Como vocês podem ter visto, né? É, velho. Foi só muito triste. Acabou. Sei diz no hardcore, cara. Velho... Estava indo muito bem. Estava indo muito bem mesmo, hein? Estava indo muito bem, né? Depois que eu morri, né? O Thiago ficou sabendo. Ele... Foi fazer o caminho que eu estava fazendo. E eu mostrei para ele bem certinho, né? Vocês vão ver aí uma gameplay. Mostrando bem certinho o que aconteceu. Ele foi fazer a mesma coisa que eu para mostrar para vocês, né? Como eu não gravei... Eu gravei a tela do Discord dele, né? Ele estava compartilhando comigo. É bem aí que eu... Olha que bizarro, velho. Você viu? Eu continuei cavando mais para frente, velho. Só que a picareta é super rápida, cavou o chão também, velho. Ele caiu ali. Uhum. Na hora foi tão rápido que eu nem pensei. Poderia ter caído na lava. Agora não tem sentido eu ficar vivo. Porque vai fechar o cérebro e eu vou perder tudo. É muito triste, né? Poxa, é tudo, cara. Tá louco. Não, já falou para o final, hein? Eu vou mostrar para o galera o que a gente fez. É, galera. Então é isso. Posso só fazer... Eu não acredito nisso, não. Faz a simulação de como eu poderia ter sobrevivido. Mano, eu não acredito que eu vou fazer isso, não, cara. Tudo isso para nada. Meu Deus do céu. Pô, não. Vale o vídeo de 100 dias. Já passamos mais de 100 dias, não serve para o homem? Bem, eu tive a oportunidade de usar um molde de ferraria para ver como é que eu faria. Vamos lá. Então, claro. E como vocês viram, galera, fizemos aí o nosso 100 dias no Hardcore. Lembrando, não é o fim. Não é o fim. Eu estou planejando de 100 a 200 dias em outro server. Começando desde o zero no Hardcore também. Está sendo muito top. E vocês vão ver essa experiência aí comigo, com o Dourado e com o King. Dessa vez ele está participando lá também. Vocês vão ver que vai ser muito legal. Ok? Eu não sei como que eu vou postar esse próximo 100 dias. Vai ser meio que a parte 2 desse, né? Mas vai sair daqui a algumas semanas, ok? Vai ser muito, mas muito épico que nem esse foi. Curti bastante. Então, galera, foi isso. Finalizando o vídeo de 100 dias, deixa o like, inscreva-se e tchau. Até mais. Pô, velho, que chato. Odeio bem longo. Odeio de pênis long? Não. Odeio de pênis... Odeio de pênis... Odeio de pênis... Agora que eu tenho time de me religious. E aí